O velório começou por volta do meio-dia e o enterro está previsto para as 4h30 da tarde, aqui no cemitério Campo da Esperança. Matheus Barbosa tinha acabado de fazer 18 anos em janeiro. Todo mundo com quem conversamos fez questão de frisar o quanto ele era querido. Ele era atleta, fazia handball e também praticava jiu-jitsu. Foram trazidos para cá vários, o kimono e também várias medalhas dele. Como ele era campeão, as pessoas também fizeram questão de lembrar isso. Ele era muito querido, estava muito feliz inclusive porque tinha acabado de começar a trabalhar, fazia cerca de 3 meses, como barbeiro. Tinha um salãozinho, também atendia algumas pessoas em casa. Então todo mundo está muito abalado, muito triste com essa perda tão repentina e de forma brutal. Muitas pessoas ainda não sabem ao certo o que teria acontecido, mas as informações que temos são de que ele estava nesse bloquinho de pré-carnaval no eixo monumental e já voltava para casa. Seguia para a rodoviária com alguns colegas, quando teria sido abordado por um grupo de pessoas que o assaltaram e também o esfaquearam. Mateus ainda foi socorrido para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. E além de Mateus, outras pessoas também tiveram vários ferimentos nesse bloquinho. Ao todo foram cerca de 12 pessoas atendidas pelo corpo de bombeiros com ferimentos por causa dessa tamanha violência que foi registrada no sábado. O repórter Igor Damasceno e também o cinegrafista Cláudio Lima prepararam uma reportagem. Vamos assistir agora. Esse fim de semana foi violento em um bloquinho de pré-carnaval aqui no Museu Nacional da República. Uma pessoa foi morta. A vítima é Mateus Barbosa, de 18 anos. Ele morreu com duas facadas, uma na cabeça e a outra no tórax. O jovem chegou a ser encaminhado para o Instituto Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. Pessoas mal intencionadas não são os foliões. São pessoas que se infiltram ali nos blocos, vão para ali para arrumar confusão, para roubar, para fazer coisas que não são carnaval, né? Que é se divertir. Por mais que a gente vê bastante policiamento, ainda ocorre muito roubo de pequenos furtos. Dá para coxir, sim, mas com bastante cuidado. Na volta para casa, mais tumulto. Jovens foram filmados em atos de vandalismo no metrô. Um deles acionou o extintor de incêndio e gerou vários transtornos no vagão. A viagem precisou ser interrompida. Quebra a canharada! De acordo com o metrô DF, oito trens foram depredados, além de várias portas e janelas serem quebradas. A entidade pública que você tem, que você pode usar, que o governo te oferece para isso, e você destruir assim por nada é muito chato. Quebra a canhar! Quebra a canhar! Quebra a canhar! Quebra a canhar! Quebra a canhar!